Aí ele foi, cara, você vê ele me beijando. Os caras falaram, calma, calma, aí veio a galera, calma, aí me deu um beijo e falou, calma, vai pro vestiário, vai, 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 vai. Aí eu fui pro vestiário, aí vocês vão perceber no vídeo aí quem for assistir. Vocês vão assistir, né?